Uma boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite para que eu escrevesse na revista Rio Cantalice e a Fundação, Paulo, por ter me convidado hoje aqui, cumprimentar a Fernanda pela tarefa cumprida, dever e tarefa cumprida. Dar um abraço no LEG, como nós chamamos carinhosamente, e, meu presidente, nós estamos nos encontrando muito. Bom, eu escrevi o meu texto sobre as Forças Armadas. Considerei que era uma exigência do momento histórico que nós retomássemos a questão das Forças Armadas. Lamentavelmente, ela está presente de novo como um poder político no nosso país. Não nos iludamos com relação a isso. Todos aqui nós conhecemos a história do Brasil e sabemos que, desde a República, as Forças Armadas se transformaram no principal ator político do país. Foi na República, na Revolta da Armada, no governo do Floriano Peixoto, depois São Paulo e Minas compartilharam o poder, e, na Revolução de 1930, os tenentes que haviam se levantado. Em 1922, os 18 do forte. E, em São Paulo, em 1924, eles tomaram a cidade, ganharam o apoio do operariado. A cidade foi bombardeada com canhões do Alto de Santana e pela aviação recém-adquirida pelo Exército Brasileiro. A FAB não existia ainda. Miguel Costa, que comandava a Polícia Militar, se retirou de São Paulo e foi encontrar com o Prestes e criou-se a Coluna Miguel Costa, que depois mudou para a Coluna Prestes, que é um feito heróico pouco repetido no mundo, mas que não conseguiu levantar o campesinato brasileiro para derrubar a República. A República foi derrubada por uma aliança civil-militar e os tenentes voltaram, com exceção do Prestes e o Siqueira Campos, que morreu no acidente, que eram, no meu entendimento, os dois mais lúcidos e mais preparados tenentes. Os tenentes se dividiram. Uma parte apoiou a Revolução de 30, outra não. E dentro da Revolução de 30, eles voltaram a se dividir. A democracia cristã, que o Juarez Tabo e Eduardo Gomes acabaram representando de novo, e o Góes Monteiro e outros que lideraram, na verdade, o governo revolucionário provisório até 1934 e depois o Estado Novo. E os militares fizeram o Estado Novo. O Estado Novo não foi um golpe do Getúlio, foi um golpe do Estado-Maior do Exército e o Getúlio. Tanto é que, na história brasileira, o Condestável do Estado Novo chama-se Góes Monteiro. Não é Getúlio Vargas. E foi o Góes Monteiro que modernizou o Exército e que, ao modernizar o Exército, exigiu indústria para o Brasil. Quando o Getúlio, para entrar na guerra, no acordo que fez com o Roosevelt, exige energia e aço, na verdade, ele cria o Brasil de hoje. Depois ele criou a Petrobras, a Eletrobras, a Vale, o BNDES, a Sumoc, a Camex. Completou o segundo governo dele, no governo já eleito pelo povo, ele completou. Os militares derrubaram o Getúlio. O Estado-Maior exigiu que ele renunciasse, e ele foi para São Borges. E o Dutra foi o primeiro presidente. Reacionário, antissindical, reprimiu as greves, legalizou o Partido Comunista, acabou com o jogo, que agora está em discussão de novo, caçou os mandatos e fez o governo pró-americano. E dilapidou todas as reservas que o Brasil tinha, todo o crédito que o Brasil tinha adquirido entre guerras, que podia ser usado para infraestrutura e, para a industrialização do país, ele desperdiçou. Getúlio voltou. E foi derrubado por quem? Pelos militares. Que só em 50, quando Getúlio vence, a UDN e os militares, a UDN é uma costela da frente ampla que lutou contra o Estado Novo. Dessa costela surgiu o PSB. O Partido Socialista Brasileiro surgiu aí. Os militares exigiram que Getúlio, como não obteve a maioria absoluta, não poderia ser presidente. Levaram até a Suprema Corte isso. O que era corte? O que não era fato? Porque não estava na Constituição. No Brasil, até a eleição de dois turnos, o presidente com 28%, 32%, 27%, estava eleito presidente. Não conseguiram em 50% e deram o golpe em 55%. Deram o golpe em 54% e só não virou uma ditadura porque o povo se levantou. É bom que se diga isso. Não tinha direção. Porque o Partido Comunista Brasileiro estava na oposição ao Getulizo. Aliás, empastelaram todos os jornais, toda a sede de partidos, tomaram as ruas de todo o país e impediram uma ditadura. Teve eleição, Juscelino venceu, mas o Jango foi o vice, deram um golpe que só não foi um golpe porque houve um contra-golpe que o Marechal Lott deu. Por isso mesmo, recebeu depois a espada da legalidade e foi o candidato derrotado pelo Janiquado em 61. Duas insurreições militares, Aragarça e Jacaracanga no governo Juscelino. O golpe de 61, que só foi derrotado porque o Brizola armou o povo com apoio da Brigada Militar, dividiu o terceiro exército, chamou o povo no Brasil, toda a mobilização e todas as forças de esquerda, populares, sindicais, praticamente a CGT, as ligas camponesas, a UNES, apoiou o movimento pela legalidade. E o Jango foi empossado com o parlamentarismo que ele derrotou em 63, num plebiscito. E deram o golpe em 64. E ficaram no poder 21 anos. Com uma diferença. Em 64, eles eliminam quase 7 mil oficiais do exército e consolida um exército conservador de direita pró-Estados Unidos, que vai começar, inclusive, a elitização até virar uma casta como é hoje. Os 12.500 oficiais das Forças Armadas Brasileiras são uma casta hoje, principalmente depois das vantagens, privilégios e regalias que lhes deu o Jair Bolsonaro. Qual é o problema? O problema é que as Forças Armadas sempre foram um instrumento da direita no Brasil para dar golpes. Toda vez... Uma coisa me chamou a atenção, Vildo Arroio, que eu não sabia que o PTB fez 161 deputados em 62. Quer dizer, o PTB ia se transformar em um partido majoritário no país. A classe trabalhadora brasileira, ao contrário do que dizem por aí, ela sempre foi muito progressista. Ela votou no PTB de 46, 64. Votou no MDB de 74, 89. Depois deu cinco vezes o governo para nós, uma aliança de partidos políticos de centro e de esquerda, que levou o Lula e a Dilma e agora de novo o Lula ao governo. Os militares têm uma única porta para entrar nas Forças Armadas. A Academia Militar de Grasileira. Só no Brasil existe isso. Eles têm educação própria, saúde própria, presidência própria, clubes próprios. Vila Militar se consideram superiores aos civis e se consideram a reserva moral do país e se consideram, porque governaram até 21 anos, continuam se considerando os únicos capazes de realizar os objetivos nacionais. E estão contaminados com a doutrina da Guerra Fria, de segurança nacional, do inimigo interno até hoje. Porque os currículos escolares deles são decididos por eles, as promoções são decididas por eles. 50% dos militares se aposentam aos 50 anos. 50% são filho e neto de militar. Isso não pode dar certo. Está tudo errado. Como fazer uma reforma das Forças Armadas? O Supremo Tribunal Federal. Veja bem, os militares jamais aceitaram o Ministério da Defesa. Até hoje o Brasil não tem o Ministério da Defesa. E eles encontraram uma saída para isso, que é o GSI. O GSI foi o que custou o Fernando Henrique para criar o Ministério da Defesa. E hoje o GSI cuida da parte nuclear, da parte cibernética, da inteligência e da segurança do presidente e quer que a BIM seja incorporada ao GSI. Eu, particularmente, considero uma excrescência que não devia existir. Tudo devia estar no Ministério da Defesa. Não tem nenhuma razão para isso. Como reformar as Forças Armadas? Existe... O presidente Lula tomou a decisão de não fazê-lo. O Supremo tomou a decisão de acabar com a tese do 142 como um poder moderador, como havia no artigo 14º da Constituição do Império, que dava ao monarca o poder moderador. Isso foi um avanço. Mas a reforma das Forças Armadas tem que ser debatida com a sociedade. Por isso que é importante nós rememorarmos o golpe de 1964, porque eles... O único poder militar que não prestou contas das ações durante a ditadura foi o brasileiro. Até da Guatemala foi. Não vou falar da Argentina, do Uruguai, do Chile, que todos nós conhecemos. Ficaram impunes. E corre o risco de ficar impunes de novo, agora de novo. Por quê? Os militares deram o sinal verde para o golpe contra a Dilma. Tanto é que quem vai ser o condestável do governo Temer? O governo general chegou em... Que falou numa entrevista que a Dilma foi a piada do poder por causa das escolas, do currículo, por causa das promoções e por causa da Comissão da Verdade. Falou publicamente e repete. Os militares organizaram a campanha do Bolsonaro, apoiaram a campanha do Bolsonaro e foram para o governo do Bolsonaro. Aquilo foi um governo cívico-militar. 14 dos generais da TIP que estavam no Estado-Maior foram para o governo do Bolsonaro. E três ele botou para fora pelos fundilhos, humilhando eles. 14? Quase todo o Estado-Maior foi. E o Vilas Boas organizou uma fundação com recursos de empresas privadas e propôs um projeto para o Brasil, 35. 35 ou 30? Acho que é 35. Quem lê aquilo... Então, nós temos um problema sério. Temos um problema sério. Que é os militares querem estar acima da lei da Constituição. Eles vão voltar para os quartéis, até porque não teve golpe, porque os americanos não apoiaram, porque não há condições internacionais, porque a mídia, as classes médias progressistas ou conservadoras das grandes cidades. E o empresariado, particularmente o capital financeiro, não queria. parte do agro queria, tanto é que fez o 8 de janeiro. E o Bolsonaro organizou e continua nisso. Não nos iludamos que o Bolsonaro está em um movimento internacional, com cobertura internacional, particularmente o Trump nos Estados Unidos, mas da direita europeia. Está organizando a direita aqui na América do Sul para voltar ao governo, para voltar ao governo para implantar uma ditadura. não vamos temer as palavras nisso. Então, essa questão das forças armadas, porque eles vão voltar para os quartéis, vão despartilizar os quartéis e despolitizar, mas vão continuar com o poder que eles são, autônomo, são Estado dentro do Estado. É o Estado dentro do Estado. E é quase proibido falar isso. Vamos lembrar que o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, a Rede Globo, pediram uma reforma das forças armadas. Se havia condições ou não, eu não sei. O presidente, seguramente, fez uma avaliação que não havia condições. E nós não propusemos nada. Vai ser debatido se forças políticas, sociais, trabalharam para isso? existe, está parado no Congresso, a política e a estratégia de defesa nacional e o livro branco, que tem que ser revisto. Ele já tem uma proposta, tem que ser revisto. É hora de debater isso. Eu não sei quem assistiu o comandante da Marinha, Rolson, acho que o nome dele é Rolson, Almirante Rolson, no Canal Livre. Ele começou o Canal Livre dizendo que a expectativa deles era que houvesse um debate no país, por parte do próprio governo, sobre essas questões. Os crimes da ditadura, a educação e a promoção. E que, felizmente, isso não aconteceu. Ele mesmo, pelo contrário, eles receberam 52 bilhões de reais para, corretamente, nós fazermos investimento na modernização das três armas. Não vou cansar vocês aqui para dizer qual é cada projeto. Porque qual é o problema da Força Amada Brasileira, por outro lado, que é o assunto mais militar, ela está completamente desatualizada. A disposição geográfica dela, serviço militar obrigatório, o exército no mundo hoje é profissional. Você quer ser militar, contrato cinco anos, treinamento, e vai ser militar. E militar hoje é máquina de matar, é tropa especial, é tropa aérea transportada. Não existe... é como se fossem todos os marines americanos ou aqui os fuseiros navais. Segundo, é força aeronaval. Alguém vai invadir o Brasil com 8.500 quilômetros quadrados, 210 milhões de habitantes? Ninguém vai invadir. é destruição via mísseis do país. Foi assim na Sérvia, na Líbia, na Síria, no Iraque. No Afeganistão, não tinha que destruir. Por isso mesmo, que eles foram expulsos de lá 20 anos depois. E está sendo assim, agora. Então, tem que mudar completamente a Força Amada Brasileira. Completamente. até porque nós temos problemas graves com a Amazônia, com o narcotráfico, com a imigração. E as Forças Armadas não têm que cuidar de mar, terra, ar. Quem cuida de mar e rios é guarda costeira. Quem cuida de fronteira é guarda de fronteira. E quem faz o controle do espaço aéreo são os civis. Voltou tudo para o mundo dos militares. E eles dizem abertamente que não pediram. Porque o Fernando Azevedo, no programa do William Wack, na CNN, falou isso. Mas nós nunca pedimos. Nem Calha Norte. Calha Norte não tem nada a ver com o militar. Operação Rondon, não tem nada a ver com o militar. Isso é do Ministério da Educação. E Calha Norte, eles querem devolver. Porque agora, com essa história de emendas parlamentares, eles ficam vendo que os parlamentares estão fazendo política com isso. Então, na verdade, nós precisamos fazer uma profunda reforma nas Forças Armadas para garantir. Não há poder civil sobre o poder militar no Brasil. Não há. Eles respeitam a Constituição pela correlação de força. E porque eles não foram chamados pelas elites para dar golpe de Estado. Essa é a minha compreensão. Não há. Eles se sentem superior ao poder civil. E, na verdade, qualquer tipo de discussão mais profunda não tem com eles. eles não aceitam discutir esses temas. Eles querem manter o status quo. Então, nós temos um problema, que, aliás, o problema se manifestou no governo Bolsonaro no dia 8 de janeiro. O que fazer? Aí já é outra discussão que depende também da nossa capacidade de mudar a correlação de força no Brasil. Porque está evidente que a correlação de força internacional no Brasil é totalmente contrária a nós. Nós vivemos um período contra-revolucionário, conservador, fundamentalizador. Eu estava vendo a campanha do Modi na Índia. Racismo, fundamentalismo religioso e nacionalismo. Três temas. O Chile, a direita, ganhou eleição com três temas. Os imigrantes no norte do Chile, segurança no centro e o terrorismo, entre aspas, Mapoche, no sul do Chile. Então, virou eleição. O poder e a força da direita exigem de nós, antes de enfrentar o problema das forças armadas, mudar a correlação de força. Então, nós temos aí dois anos para tentar começar a mudar em 2026 e para 2030, talvez, nós temos uma maioria no país, porque é o caminho que nós escolhemos para governar esse país, como nós governamos e governamos bem dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.